MÚSICA Vem o pé, vai parar! Vai parar! Segura! Entrou no pau, entrou no pau, entrou no pau! Rapaz, agora empelotou tudo, três calvoi da cerra com oito toro. Olha o braço livre dele, a força do furo desse toro onde joga o braço dele. E ele fala que eu não posso, aonde ele joga ali, para baixo! E ele tem que levar atrás da nuca, a força que esse barbudo faz para levar o braço na hora. Pra chutar com aquele joelho direito E um touro extremamente pesado e difícil Quase escapa da paleta o joelho Que montada que ele fez 92.75 é o novo líder Eu tenho a honra de apresentar o atual líder da CR Agora ele tá no retrovisor mesmo Ninguém vê ele porque ele tá com nove touros Agora quando tá na fase, o Magro, olha o que você fez Quando ele vai passar o touro Ele tá tão ligado, olha o braço dele errado O que ele faz? Ele espera, ele mulece o braço Espera o touro entrar, tá vendo o braço parado? Aí ele continua puxando, acertando a velocidade do touro Uma aula, você pediu, ele expoliou E a nota vem chegando Ele deve ser o vice-líder ou até o líder com essa nota Porque ele não caiu de nada, vamos ver Ô Magno, dá uma olhada no replay, olha Tá um desesperto Magno esperando a anca vir, olha E ela não veio, os dois primeiros pulos foi complicadíssimo Tá vendo a anca cair ali, olha Ele repica o pulo, olha E ele fala, mas essa anca não vem, meu Deus Porque o peão precisa ter a anca pra acompanhar o touro Aí ele entra, olha como é que ele fica até mais tranquilo Olha como é que ele senta no touro Até o iraní lá no fundo, olha, esse barbudo é duro demais É duro demais, esse é o Magno, o prefeito Esse homem tá obstinado, viu Ô Zói, dá uma olhada que ele fez a mesma coisa que o senhor A hora que ele consegue sentar nos bolsos É a primeira vez que eu vejo ele fazer isso Ele tá acompanhando, agora ele perde o touro um pouquinho Olha como é que o corpo dele sai de posição Ali, olha E ele, ali, olha Ele senta no bolso das calças, igual o Edvaldo faz E ele consegue recuperar de novo Que vontade de ganhar esse homem Ele tá viciado Isso é campeão, isso é muito bom Olha o Melota É, compadre Almeida, você gosta e você é fã desse barbudo Todos nós somos Você tá em último de nota, né, irmão Agora, com essa montada, você consegue assumir a liderança isolada no campeonato com 13 touros Ele tá montando demais, esse moço Na mão dele, ele entra no touro Ele tem muita força no braço Ele defende, ele não deixa o touro tirar ele da corda Na contramão, olha como que ele faz na base Mudou de direção três vezes o touro E achou o barbudo 89 pontos Meus amigos Olha o que que ele fez, ó Ele tem o nome do ombro retrovisor De cima do touro Como poucos dá conta de fazer Ele olha pro retrovisor dele, ó E ele sabia que ele tinha que tirar uma nota duríssima E ele tinha um acerto de conta com esse touro Quando vocês começarem a gritar Que ele sentiu que a montaria era boa Olha o que que ele faz com a mão, ó Ele abre a mão e faz que ele tá olhando pro retrovisor, né, ó Não tô vendo ninguém atrás de mim, ó Uma salva de palmas ao barbudo mais duro do rodeiro Olha, a família dele tá assistindo agora a esposa, o filho, a filha Torcendo, ele é imbatível porque a família é o alicerce dele Ele é tão enjoado, gente Um touro difícil igual a esse, ó Olha como é que ele acha o touro, ó E com esse touro, ele soma seis Ele empata o campeonato da CR Olha como é que ele chuta o joelho perfeito, ó E no finalzinho, ó Ele olha no retrovisor, vocês tão vendo, ó A mão dele, ó Ali o retrovisor dele, ó Ele olha e fala assim Não tô vendo ninguém atrás de mim É o homem do retrovisor, 87.75 é o novo livro É o terceiro torcedor, a dona Rafaela deve estar acordada É o torcedor com o barbudo e a dona Rafaela está imbatível, viu O homem não tá descendo nem apedrado E ele queria um touro melhor Ele não ficou satisfeito Além dele fazer uma nota boa Ele empata da liderança do campeonato da CR Com oito touros agora, hein Aguardando os números, 87.50 É, garoto, era E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL